E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William, estou de volta para mais um vídeo Trazendo aqui uma arma específica aqui para o canal, é a Lar Grizzly Não sei como fala esse nome aqui, mas eu vou trazer essa arma aqui para vocês verem, caso vocês queiram comprar Essa arma, ela não é vendida no pacote do jogo, vocês adquirem ela pegando diagramas da arma Ao contrário também da Desert Eagle Eu acho ela melhor do que a Lar Grizzly Apesar dela ter um alcance maior do que a Lar Grizzly, tem um alcance maior do que a Desert Eagle Então eu vou trazer essa arma para vocês, a Lar Grizzly Vou testar ela, caso vocês também queiram comprar a arma Testar né Deixa eu ver aqui qual missão, energia, correr Lembrando que dá diferença tá, do modo normal, para o difícil difícil, os zumbis são muito mais resistentes né Ó, para tiros na cabeça Cara Estou achando bem interessante ela com tiros na cabeça É claro, se vocês acertarem na cabeça No corpo vocês tem que dar mais de um tiro Deixa eu ver aqui, tem que sair daqui que eu estou ficando cercado Ó, vou dar um tiro aqui na cabeça do zumbi Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também Ó, tá matando galera, tá matando na cabeça Esse aqui não, esse aqui é mais resistente né Ó É galera Então é isso Se vocês forem comprar essa arma Vocês tem que acertar tiro na cabeça No corpo é praticamente inviável Vocês matarem Né Com um tiro só Não vai dar diferença, certo Ó, eu não acertei na cabeça Né Tem, ó Tem um ponto específico que ele morre com um tiro na cabeça Né Ó Como vocês podem ver A cadência dela é bem mais alta Do que a Desert Eagle Nem sempre vocês vão matar com tiro na cabeça, tá A chance é maior Mas vocês não vão matar, ó Sai maluco Eu estou com o HP cheio Não vou morrer aqui mesmo Ó Caramba Caramba, viado Peraí, peraí Que o zumbi está me cercando Estou apanhando É muito difícil Falar assim ao mesmo tempo Testando a arma É Pra vocês, entendeu Deixa eu pegar o combustível aqui Então Se vocês tiverem Quiserem comprar essa arma Pode comprar, tá Lembrando que tem que ser tiro na cabeça Senão não vai ter valido a pena Vocês Vocês terem comprado a arma É que nem Como se fosse a Winchester A Winchester Ela é precisa Mas tem que ser tiro na cabeça Senão não vai ter adiantado Ó É como se fosse o revólver dourado O revólver dourado Duplo dourado Tem que ser, às vezes Alguns tiro também pra matar Filha da puta Deu uma meia lua Caralho Que bicho Que afeto Tu viu Ele nunca faz isso Mas tudo bem Ó Tá vendo Nunca mata às vezes de primeira Mas é garantido Acertar na cabeça Vamos aqui pegar aqui O Próximo galão De gasolina Combustível, né Ó Agora Vocês jogando no normal É 100% Que vocês vão matar É Na cabeça Os zumbis Entendeu Eu demoro a matar Porque é muito difícil Ó Morre Aí Aí Eu erro um pouquinho De tiro também Mas é normal Ó Aí Aí Vou pegar aqui O próximo galão Ó Alcance Vamos testar o alcance dela Ó Agora Sem A mira focada Ó Aí Ok Vamos pegar aqui O próximo galão Então Se vocês quiserem Comprar arma Fique à vontade Tá Lembrando que o próximo vídeo Vai ser específico Sobre a Desert Eagle Certo Caso vocês queiram assistir Também Eu irei trazer Ó Lembrando que a Desert Eagle Não tem essa cadência Que a Largrease tem É muito mais lenta Porém Ela é mais forte Mas vamos ver Aqui Se vai Se ela também é boa E o Alargru Vamos ver Matei Morre 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 Ó Zumbi Chega bem De fininho E Eu posso também Trazer armas Copa a Copa Pra vocês Também É Ou a Butterfly Dourada Ou a Butterfly Normal Então é isso Posso trazer Uma dessas armas Aqui pra vocês Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar O próximo galão Galhone Vamos lá Nossa Senhora Está encercado Está encercado Está encercado Sai zumbi Ninguém te chamou Aqui Então É isso Espero que Eu tenha ajudado Vocês aí Ter tirado alguma dúvida De vocês Caso vocês Compre a arma Ou não E é isso Aguardem o próximo vídeo Que eu irei trazer Sobre a Desert Ivo Valeu pessoal Abraço E fui Tchau 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 Tchau